Como fazem as grandes equipes de futebol na hora de apresentar o novo uniforme, sempre convida alguma modelo, rainha de bateria, com o Juventude da Manuel Alexandre, não é diferente, convidou a Pamela Alexa, ela que é Miss Gay de Iguatú. Agora a bola está com ela, que vai fazer bonito apresentando o novo uniforme do Juventude da Manuel Alexandre. Olá, ouvintes da Rádio Mais FM, eu sou Pandora Alex Ebradio e tive a honra e o prazer de ser convidada pela direção do time Juventude da Manuel Alexandre para apresentar a vocês o novo terno do time. Olha que maravilha! Bom, gente, eu também quero dar a dica, uma dica muito saudável, que vocês não vão na cabeça dos outros, larguem as drogas, não fumam, não bebam. Drogas não fazem bem à saúde, drogas só fazem mal, só tem a prejudicar vocês. Façam, joguem um esporte que é mais saudável, é legal, é mais bonito. Futuramente, você que se dedica, que gosta de jogar bola, pode ser até um profissional, um grande jogador como o Ronaldinho, como o Neymar, tudo vai da sua dedicação. Então é bem melhor você usar, vestir uma camisa de jogador de futebol, onde você não vai ter vergonha, onde você será reconhecido. Não use drogas, drogas não, diga não às drogas. Meu nome é Pandora Alexia Pratio e eu visto o terno da juventude com todo prazer. Bom, primeiramente eu fiquei muito feliz e lisonjeada pelo carinho dos meninos de me convidar e pela forma que eles aceitam as pessoas da forma que elas são. Porque hoje em dia todo mundo sabe que existe muito preconceito, não é verdade? E assim, pelo fato de eu ser uma transexual, eles não tiveram a menor forma de preconceito comigo, me trataram muito bem. O Cícero Neto me convidou com todo carinho e prazer. E eu estou aqui representando ele. Torço, sou uma grande admiradora com esse time há bastante tempo. Já faz muito tempo que eles vêm na luta, na busca. E eu acompanho, conheço o trabalho, a trajetória do time. Isso aí é um time muito bom, onde eu visto a camisa porque eu não tenho vergonha de dizer que eu também faço parte do time de juventude. E assim, pelo fato de eu vergonha o trabalho, a trajetória do time. E aí, por favor, eu vejo. Transcrição e Legendas Pedro Negri